Game, 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 game that swing, game that swing, game that swing. Game, 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 game that swing, game that swing, game that swing. Oi, eu sou a Natália Janchiewicz do canal Pimentaria. Tô aqui hoje na OneRPM TV pra gente conversar com o Reice de Neymar Gal, que tá completando aí 50 anos de carreira com um projeto novo, enfim, a gente vai conversar um pouquinho com ele e no final tem umas perguntinhas apimentadas. O Magal acabou de lançar em fevereiro, né? Que ele lançou o clipe Um Brinde à Vida. Está com um DVD novo, show novo, documentário para lançar, biografia. Assim, uma loucura. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu clipe aí com o Rincon. Como é que foi essa parceria? O clipe é uma delícia, realmente. Foi uma ideia super genial do Nixon, o diretor que fez, que bolou as coisas todas do clipe. Ele mostrou a ideia para nós, para mim, para o meu filho. E nós, na mesma hora... Eu fiquei ainda meio assim, cabreiro, né? Porque ele disse, caramba, é muito moderno. Uma linguagem muito moderna, meu filho. Mas é exatamente isso que eu quero, meu pai. Você é uma pessoa que você tem que mostrar sempre um lado mais jovem, mais moderno sempre. Porque você tem muita energia. Então, aquela coisa de filho, né? E aí eu concordei plenamente. Eu gostei da ideia quando ele convidou o Rincon. Que eu não sabia também se o Rincon ia aceitar. Ele aceitou imediatamente. Ficou super feliz. A música já estava pronta. E aí foi logo um casamento perfeito. Aconteceu logo de ser tudo isso lançado em dezembro. Para quando chegou exatamente em fevereiro, o clipe está pronto. E a gente poder lançar o clipe. Que teve, sem dúvida, um apoio muito grande da One. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas é isso. É a coisa de você precisar mostrar coisas novas para o grande público. Você precisa mostrar para eles que eles têm muita importância para você. E que você quer criar em função deles, né? Eu acho que eu consegui. Porque a gente conseguiu um trabalho muito bonito, com resultado muito bonito. Tanto da música quanto do clipe. Hit, né? A gente sentiu aqui. Espero que sim. Já que você apresentou isso. Todo mundo lá nas redes falando que já é hit. É, espero que sim. Mas eu imagino que para você seja impossível chegar em um lugar e não cantar clássicos. Sandra Rosa, Madalena, meu sangue e ferro. É o tipo de coisa que você não aguenta mais ouvir? Não, ouvir eu não aguento. Se você entra em algum lugar e está tocando a tua música, você fala... Não, não. Aí são situações diferentes. Por exemplo, em casa, eu não me ouço nunca. Nunca mesmo, né? Gente, porque enjôo por autocrítica, sim. Não, porque eu nunca ouvi mesmo. Eu nunca gostei de me ouvir muito. E também acho muito estranho a pessoa ficar meio que ou se admirando ou se criticando. Eu acho que não há muita necessidade. A gente deixa essa função para o público e para os críticos. Agora, quando as pessoas me pedem para cantar, imediatamente eu acho que eu incorporo. E aí vem o cigano dentro de mim, vem a Sandra Rosa, Madalena. Essa não envelhece, né? Sai a rodada. E quando eu vejo, eu estou ali completamente possuído pela música. E com o meu sangue ferve, com o Me Chama Que Eu Vou, a mesma coisa. E é a energia do público que te faz sentir assim. E aí, naquela hora, eu me ouço com o maior prazer. Agora, quando eu estou sozinho, eu não me ouço. Quando eu vou num local, como você perguntou, que tem gente tocando minhas músicas, eu me sinto envaidecido, fico super feliz. Mas não é aquela, vou embora que estou tocando minha música? Não. Mas em casa eu evito. Você falou que estranhou de começo, que era uma coisa muito modernosa e tal. Você acha que o teu público também estranhou? Ou eles logo abraçaram você? Eu acho que abraçaram. Eu hoje tive a oportunidade, mais uma vez, através da internet, através do programa que a gente acabou de fazer, falando com as pessoas e tal, de ter um público jovem muito atento e elogiando muito o trabalho e a música. Então, eu acho que surtiu muito o efeito que eu queria. Que era botar a minha energia num trabalho que tivesse um som mais moderno, mais atual. E eu consegui. Apesar de que eu acho que Sandra Rosa e meu sangue ferve, ficam sempre e eternamente modernos também. E ganham novas roupagens, né? Estava falando aqui de carnaval, de bloco de carnaval. Todo mundo vai à loucura, né? É, a gente consegue cantar essas músicas em qualquer ambiente e elas sempre funcionam. Você falou também agora há pouco que o seu muso, enfim, foi Emílio Santiago. Mas eu queria saber dessas modernidades. O que você curte hoje de música? É, eu sou uma pessoa bastante crítica e exigente. Eu, por exemplo, acho que houve, de uns anos pra cá, não exatamente agora, hoje, mas de uns anos pra cá, houve uma invasão muito grande de alguns gêneros musicais que se repetiram, que se repetiram, que se repetiram até quase a exaustão. Eu sou muito contra a repetição. Eu gosto quando eu vejo alguém muito especial fazendo alguma coisa ou mostrando alguma coisa de uma forma diferente. Então, por exemplo, o funk. O funk, a gente sabe que é uma batida e é um som que agrada muito. Mas esse som que agrada muito, pra mim, tem que ser acompanhado de uma poesia. Poesia não é no sentido piegas de uma poesia. Romance. De camões ou romance, não. De uma poesia na forma de se expressar. Quer dizer, não precisa ser tão cruel às vezes, ou tão imoral às vezes, ou tão banal às vezes. E aí a minha restrição vai geralmente a isso ou as pessoas que cantam muito mal. Eu tenho pavor de gente que cantam muito mal. Você vai contar quem? Não, não. Mas tem muitas, muitas pessoas que cantam muito mal. E tem pessoas que cantam maravilhosas. Então, a gente vai pensando lá. Quem canta bem? Tem uma menina que eu... Meu filho também me chamou atenção e que eu tenho prestado muita atenção nela, que é a Isa. Ah, maravilhoso. E que, meu Deus, ela pode cantar funk, ela pode cantar o que ela quiser. A gente vai parar sempre pra ouvir. Então, eu sou a favor dessas pessoas. Eu acho que, por exemplo, a Anitta. A Anitta também tem muito talento, é uma profissional incrível. Sabe se comportar no palco e tem uma voz até bastante agradável. Então, eu sou assim, a favor das pessoas que mostram novidades, mas que têm realmente talento pra mostrar novidades. As pessoas que estão pra aí fazendo qualquer coisa não me agradam muito. Conjuntos de rock, algumas bandas de rock, assim como o J-Quest, que eu sempre gostei muito da maneira quase que infantil deles cantarem o rock deles, né? Quer dizer, o Flauzino, ele é uma pessoa, assim, muito especial, muito carinhoso, muito doce. E eu gosto dessas pessoas que passam esse contraponto, assim. É um rock, mas da minha maneira, um rock romântico. Sim, sim. Eu gosto dessas misturas. Então, eu tenho muita gente boa. Eu sempre gostei muito do... Falo sempre nele, Jorge Versilo, que não é tão jovem, mas depois do Djavan, veio fazendo um trabalho quase muito parecido, muito similar e que tem muita qualidade de poesia e tal. Então, eu gosto das pessoas que sabem fazer bem a música. Isso é o que eu gosto. Vai fazer uma parceria aí, de repente, com a Isa, cantando um pancadão. Eu gostaria, não. Um pancadão, eu não sei, porque eu talvez não cantasse muito bem. Mas se eu propusesse a ela de cantar um bom jazz comigo, uma boa, ela faria maravilhosamente bem. Tem talento pra isso, né? Tem talento pra isso. Então, eu acho que era melhor eu puxar ela pro meu gosto do que ela me puxar pro gosto dela. Apesar de que ela também, a gente notou que os primeiros momentos dela foram de uma forma e ela agora também está se adaptando à música mais comercial, à música, né? Mas os artistas precisam fazer isso também pra sobreviver musicalmente. É ter essa versatilidade, né? Gente, segura um pouquinho aí que agora a gente vai continuar de um jeito mais apimentado lá no meu canal, no Pimentaria. Tchau. 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 Tchau.